Os Judeus Escrito e narrado por Clóvis Bulcão Direção de fotografia de Paulo Baruc Uma produção da Casa de Produção Porto de Amsterdã A descoberta da América pela perspectiva dos judeus deve ser contada em dois tempos. Existe um tempo normal que todo mundo conhece, que é a chegada do Colombo, trazendo a bordo dos judeus. Agora existe também uma perspectiva pré-colombiana, não estou querendo dizer que os judeus tinham descoberto em segredo a América antes do Colombo, mas que existe algo por trás disso e existe, é isso que nós vamos ver. A Holanda era uma república no século XVI. A religião predominante era a evangélica de orientação calvinista. A influência holandesa no Recife fica evidente quando olhamos o casario a partir dos rios. Outra herança que atravessou séculos foi a harmonia da música barroca. Quando os holandeses a trouxeram, era a música da moda. Hoje, adaptada, é a música regional. Durante mais de 150 anos, a produção do açúcar foi a base da economia brasileira. Entre 1530 e 1680, Recife e Olinda foram centros de comércio dos mais importantes do mundo. Os judeus que vieram da Holanda para o Recife eram de origem portuguesa. Eles tinham sido expulsos de Portugal pela Inquisição. Uma vez no Brasil, os judeus portugueses investiam em fazendas de cana-de-açúcar, tornando-se assim senhores de engenho. Muitos tiveram filhos e netos, que deixaram marcas profundas de sua estadia no Brasil colônia. Muitos tiveram filhos e netos de cana-de-açúcar. Mas por que essa história dos judeus ficou esquecida tanto tempo? Contar história é um pouco como contar a história de uma família. Isso é, em muitas famílias existem determinadas passagens no seu passado que são omitidas. Em geral, porque elas trazem uma certa vergonha, ou elas são desabonadoras para os membros dessa família. Portanto, nós estamos hoje aqui em Olinda e nós escolhemos essa igreja, até porque esse lugar aqui é o palco mais fértil e mais interessante para nós contarmos as histórias, a história, as histórias dos judeus em nossa terra. E nós vamos refazer, refazer esse percurso. Nós vamos contar essa história, tá? Tendo três grandes linhas de pensamento. E a primeira linha que nós vamos ter é o que aconteceu exatamente nesse momento que o Brasil, que é um mundo novo, foi descoberto. E para a gente recuperar qual era o ambiente religioso, como é que as pessoas pensavam lá no século XV, no século XVI, a gente é obrigado a refazer, relembrar o que que acontecia naquele momento na Europa do ponto de vista religioso. O século XVI é um dos mais conturbados da história. Isso em grande parte por conta das descobertas ultramarinas. Os europeus ficavam sabendo qual era o verdadeiro tamanho do mundo. Isso porque eles encontraram povos com outros costumes, outros tipos de alimentação, outras línguas. Isso em grande parte foi muito positivo para a história da humanidade. E no final da Idade Média, o mundo passou por um enorme processo de transformação. E a Igreja Católica, ela tomou um enorme susto com isso. E ela teve que se transformar. E o que que aconteceu? Ela entrou em campo com enorme intolerância, principalmente contra os judeus. Os judeus lá da Península Ibérica. Começou a ver uma perseguição, torturas, os judeus eram mortos em fogueiras. Então o que que aconteceu? A comunidade judaica veio procurar abrigo aqui em Amsterdã, na Holanda. Os holandeses no século XVI já eram famosos por duas coisas. Sua incansável batalha contra o mar e sua tolerância política e religiosa. O maior exemplo da adaptação dos judeus portugueses aqui em Amsterdã foi a construção dessa sinagoga, que é apenas a maior da Europa. A comunidade judaica portuguesa encontrou em Amsterdã um porto seguro das perseguições promovidas pela Inquisição. Um membro da igreja, Erasmus, ele foi a primeira pessoa a escrever críticas, ele era um padre, críticas que faziam questionamentos sobre a igreja católica. A partir disso aí, isso vai se desenvolvendo como uma bola de neve. Outros pensadores vão botar em questão, em questionamento, valores e conceitos da igreja católica. Essa questão, ela vai culminar mais adiante, quando Lutero escrever uma tese criticando as indulgências que eram vendidas pela igreja. E o que eram as indulgências? Na verdade, o Papa em Roma, ele estava precisando de dinheiro para acabar de construir, para embelezar a igreja lá de Vaticano, de São Pedro. Foi com o dinheiro das indulgências que Michelangelo pôde realizar toda a sua magnífica obra. Até hoje, a Capela Sistina é admirada como a obra-prima da sensibilidade católica. Muito bem. E a igreja passou a vender indulgências. E o que eram essas indulgências? Era uma forma pela qual o cristão, que se por acaso ele tivesse cometido algum tipo de coisa desabonadora na sua história, no seu dia a dia, ele comprava, vamos dizer assim, um passaporte, uma carta de crédito, para que após a morte ele fosse direto para o céu. Ou seja, era uma maneira de você evitar a entrada ou no purgatório, ou mesmo no inferno. Isso contado a grosso modo. Muito bem. E é importante a gente relembrar essa questão dessa discussão teológica, religiosa, porque o que vai acabar acontecendo, principalmente na Península Ibérica, em Portugal e em Espanha, que isso vai exacerbar o movimento religioso. Ou seja, a cristandade meia que vai se sentir incomodada, ela vai se sentir ameaçada e ela vai reagir a isso. Na verdade, as primeiras vítimas disso aí são os judeus. Por coincidência, em 1492, que é o ano da descoberta da América, os judeus vão ser expulsos da Península Ibérica. Primeiro, da Espanha e mais tarde, de Portugal. Mas a gente vai voltar a essa questão mais adiante. O que interessa, nesse momento aqui, é a nossa primeira linha de pensamento, é saber como se dá a chegada dos judeus, dos israelitas, no novo mundo. É bom lembrar a seguinte coisa. O primeiro cristão novo, ou seja, o primeiro descendente de Israel, a se aproximar do mundo novo, ele estava a bordo da caravela de Cristóvão Colombo. Colombo trouxe a bordo de sua caravela cristãos novos. No Brasil, por exemplo, já se sabe que o primeiro cristão novo, ele chega aqui em 1513, é Fernando de Noronha, ou de Louronha. Existe toda uma discussão a respeito da grafia do nome. Mas isso não é mais importante nesse momento. O que, na verdade, aconteceu, é que na medida que o novo mundo começou a ser conquistado, ou seja, você tinha navegadores que começaram a penetrar no Caribe, outros na América do Sul, outros na América do Norte, em vários pontos do nosso litoral. Depois que os espanhóis descobriram a passagem para os mares do sul, ou seja, para o Pacífico, eles começaram a penetrar também em direção à costa do Pacífico. Muito bem. Na medida que o europeu vai desbravando o mundo novo, vai desbravando as Américas, eles vão se tocando, eles vão percebendo que existe uma série de, vamos dizer assim, coincidências entre os habitantes do mundo novo, e certas tradições hebraicas. Eu vou tentar ser mais claro. Uma pessoa que está fanatizada pelo ambiente religioso em que vive, ela está apta, ela está mais propensa a fazer determinado tipo de interpretação. E, além do mais, a descoberta do mundo novo, ela trouxe um grave problema para a cristandade. E por quê? Porque na Bíblia não existe nenhuma menção a essa terra, muito menos a essa gente. E o que fazer? Rasgar a Bíblia? Não, claro que não. A Bíblia, ela pode trazer uma série de fatos de interpretação duvidosa, mas ela é inquestionável do ponto de vista teológico e mesmo do ponto de vista histórico. Quase todas as suas passagens são comprovadas, tanto pela história, até mesmo pelos manuscritos recém-descobertos do Mar Morto. Mas, muito bem, o que aconteceu? A cristandade achou por um determinado momento que a Bíblia tinha falhado do ponto de vista dessas descobertas. Portanto, cabia à cristandade descobrir uma explicação que desse conta da história dessa gente que habitava o mundo novo e dessas terras. E o que começou a acontecer? Que, por viverem nesse ambiente fanatizado, os europeus foram percebendo, foram descobrindo, foram querendo enxergar uma série de coincidências. Por exemplo, das 600 línguas, no mundo novo, mais ou menos, são faladas 600 línguas. Aqui, por exemplo, no Brasil, com o português, são falados mais ou menos 209 línguas. Em quase todas elas, se conta a história dos povos no mundo novo a partir do dilúvio. Além do mais, o que acontece? Grande parte dos índios americanos se dizem descendentes de homens brancos e barbudos. Esses conquistadores do novo mundo, na medida que eles vão desbravando o continente, eles vão descobrindo uma série de coincidências. Como, por exemplo, em muitas tribos nas Américas, você tem homens que são circuncisados, assim como o povo de Israel. Em muitas tribos na América, as mulheres, quando estão na sua fase, no seu ciclo menstrual, elas eram consideradas impuras, assim como o povo de Israel. Os índios gostam, têm como tradição, principalmente aqui na parte mais sul, no nosso continente, os tupis, o mesmo grupo G, eles têm hábitos de tomar banho. Na Idade Média, por exemplo, só quem tomava banho eram os descendentes de Israel, os judeus. Então, o que aconteceu? Esses europeus, eles vão descobrindo essas falsas coincidências e vão achando que os índios brasileiros, eu estou falando no caso do conquistador português, eles acham que estão, na verdade, de frente, diante de um povo que é descendente das tribos de Israel. O dominicano Diego de Duran, assim como o primeiro bispo de Quito, escreveram convictos que conviviam com os judeus. Na verdade, eles estavam falando sobre índios americanos. Um outro viajante, Antônio de Montesinos, publicou em 1644 uma relação onde ele garante ter tido um encontro com índios colombianos que o teriam saudado com a seguinte saudação. Ó Israel, nosso Deus é o nosso único Senhor. Infelizmente, esse Senhor se chama Arão de Levi, o que tira um pouco a credibilidade dessa história. Existem determinadas escrituras e mesmo na Bíblia existem uma série de problemas que deixavam, permitiam que os portugueses pensassem isso. Como, por exemplo, o que fala a Bíblia sobre as 12 tribos de Israel? Ela conta, no livro de Reis, que o povo de Israel, o lugar onde o povo de Israel se resolveu tomar para si, para morar, que é a Palestina, ela foi invadida por Nabucodonosor, lá mais ou menos 730 a.C. e houve uma deportação. E, na verdade, a história vai perder contato com 10 das 12 tribos de Israel. Existe um escrito que fala que uma parte do povo de Israel teria migrado pacificamente para trás de um rio chamado Sabation. O problema é que ninguém sabe onde é que esse rio existe, onde é que ele existe, se é que ele existe. Além do mais, na Bíblia, ou seja, no Velho Testamento, a palavra rio, a palavra mar e a palavra oceano, elas, em geral, elas se confundem em sentido e em significado. Portanto, havia uma evidência bíblica que o povo de Israel poderia ter migrado em direção a uma determinada parte do mundo que era completamente desconhecida. Um outro português judeu, refugiado aqui em Amsterdã, escreveu um livro que ficou muito famoso, A Pedra Gloriosa. Inclusive, esse livro foi ilustrado por Rembrandt. Ali, ele também afirma, categórico, ter certeza que os índios americanos eram descendentes dos hebreus. Se isso tudo já não fosse suficiente para deixar os europeus apavorados, no século XI, um rabino do sul da França, um rabino provençal chamado Davin Kimpsey, ele escreveu um curiosíssimo relato onde ele deixava bem claro que uma parte do povo de Israel teria migrado para uma ilha e essa ilha, atenção, estou falando de um escrito do século XI, essa ilha já falava de um país chamado Brasil. Muito bem, uma vez que você tem essas coincidências, uma vez que você tem esses escritos, tudo levava a crer que realmente os índios eram descendentes de Israel. Para piorar a situação, eu estou falando para piorar do ponto de vista desta interpretação, o que que acontece? Se você que está me ouvindo agora já teve a oportunidade de escutar hebraico e de escutar tupi ou qualquer língua do ramo tupi-guarani, você vai perceber que existe uma série de coincidências fonéticas. São línguas que são bem parecidas. Portanto, os padres mais ilustrados, quando começaram a chegar no novo mundo, esses então foram entrando em um estado de pânico, que para eles havia uma série de coincidências linguísticas. Mais adiante, no século XVII, tem um ótimo exemplo para mostrar de como a cristandade ainda suspeitava dessa hipotética origem judaica dos nossos índios, é que o grande padre Antônio Vieira, ele chegou mesmo a organizar uma expedição no Maranhão atrás de tribos descendentes de homens brancos. E o padre Antônio Vieira, um homem acima de qualquer suspeita, era um homem muito ilustrado e sem nenhum tipo de preconceito, principalmente em relação aos filhos de Israel. O padre Antônio Vieira foi um homem que sempre pregou a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, mesmo no Brasil. O que os católicos então fizeram? Mandaram para o novo mundo um padre jesuíta, o padre José de Acosta. E esse padre, ele veio com a missão de resolver essa questão. e era uma coisa muito importante para a igreja. O que o padre José de Acosta faz? Ele percorre todo o mundo novo, do Alasca à Terra do Fogo, de Lima até o Atlântico. Ele vai fazendo essa viagem atrás de desvendar esse mistério. Afinal de contas, era uma coisa embaraçosa para os cristãos que estavam, na verdade, meio que ainda em Guerra Santa. E por que em Guerra Santa? Porque desde o século XII, quando a inteligência católica, eu estou falando agora do maior pensador católico da Idade Média, quando Bernard Clarvot pensou a expansão do catolicismo pelo mundo, ele já tinha pensado, lá no século XII, lá na Idade Média, ele já tinha pensado que a luta do catolicismo contra as outras religiões passaria necessariamente pelo Atlântico. Ele tinha imaginado a seguinte estratégia, e naquela tempo, o grande inimigo do cristianismo, como em parte ainda é, vamos dizer assim, a grosso modo, é o que? São os muçulmanos. E havia toda uma disputa de Jerusalém, entre muçulmanos e cristãos. Isso aí que deu origem ao movimento das cruzadas lá na Alta Idade Média. O que esse padre pensou, Bernard Clarvot? Ele pensa a seguinte coisa, a cristandade, ela deveria atacar o Islã em três frentes diferentes, sendo que uma das frentes ia passar pelo Atlântico. Eles deveriam expulsar os árabes da Península Ibérica, descer em direção à África, eu estou falando no século XII, e encontrar um reino cristão de um tal rei, que era chamado de Preste João. Muito bem, então o que acontece? Para a cristandade, se apoderar do novo mundo e trazer a palavra do Senhor era uma coisa muito importante. Tanto é, que quem conhece um pouco de história colonial americana, e pouco importa em que cidade você está, se é em Recife, se é em Olinda, se é em Salvador, se é em Cusco, se é em Lima, se é em Potosí, pouco importa onde você vá, mesmo na cidade do México, a vanguarda da cristandade são as várias ordens religiosas que começam a se instalar. Portanto, o nosso padre José Acosta, a grande missão que ele tem é de desvendar esse mistério. E após viajar 17 anos em todo o continente, ele começa a mais ou menos elaborar uma tese para dar uma explicação a essa questão que tanto afligia a cristandade. E ele vai chegar a que conclusão? Ele levanta algumas hipóteses. A primeira que ele levanta é a seguinte. Será que teria ocorrido uma segunda arca de Noé? E ele caminha mais ou menos dentro dessa tese. Será que os descendentes diretos de Noé, Noé era um navegador, e toda a linhagem de Noé são ótimos navegadores. Será que os descendentes de Noé não fizeram outras arcas e não saíram pelo mundo navegando? Depois ele vai dizer não. Essa tese, ela é plausível, mas ela não faz sentido. E por que ela não faz sentido? Porque a própria Bíblia não fala nada de uma segunda arca de Noé. Nem de cem, nem de quem, nem de ninguém. Muito bem. Então essa hipótese não era possível. Teriam sido os anjos que teriam transportado essas pessoas em direção a um mundo novo? Depois ele volta para a Bíblia e diz, mas a Bíblia também não fala nada de anjos transportando pessoas de um lado para o outro. Tá? Muito entregado, ele resolve então achar teria sido um cavalo alado? Mas a Bíblia também não fala absolutamente nada de cavalo alado. Ele tinha que dar uma explicação plausível que todo mundo aceitasse como verdadeira de como é que essas pessoas tinham chegado nessa terra. Então ele chega a uma conclusão que é muito fácil de se chegar, vamos dizer assim. Claro que muito fácil para nós hoje no final do milênio. Essas pessoas, elas passaram a pé. logo só a gente é preciso descobrir por onde que se deu essa passagem. E ele vai formular uma tese que todo mundo já ouviu falar e praticamente todo mundo aprendeu na escola. Ele vai formular em pleno século XVI sem nenhum grande embasamento científico e teórico ele vai decretar uma verdade que se perpetua através do tempo. Ele vai dizer o quê? Que os descendentes dos índios americanos eles entraram pelo estreito de Bering. Ele mesmo imagina que houve um determinado momento que o estreito deve ter secado ou congelado e por aí passaram hordas de seres humanos. Muito bem. De lá para cá isso foi sendo repetido mas na verdade falta uma certa base científica. Eu não estou querendo dizer que a tese de Bering ela não seja verdadeira. Claro que ela tem muito de verdadeiro até porque hoje é aceito a ciência aceita como verdade que durante a última era glacial o estreito de Bering no seu ponto mais profundo ele tem apenas 45 metros. Na última era glacial o que aconteceu com o nível dos oceanos ele recua e na mídia que ele recua o estreito seca e os povos passam. Isso é cientificamente comprovado. Em parte e por que em parte? Em parte porque atualmente há muito pouco tempo atrás graças aos avanços da biologia molecular já foram feitos exames com DNA de índios da costa atlântica do nosso continente. E por incrível que pareça os povos que povoam o Atlântico a margem atlântica do nosso continente a origem genética deles não é da Mongólia não é da Arrasia e sim da Polinésia. Logo nosso querido padre José de Acosta que escreveu um livro chamado História Natural e Moral das Índias ele estava na verdade na medida que ele formulou a tese de Beric formulando uma tese que eu vou considerar hoje aqui como racista e por que racista? Porque ele sem grandes fundamentos científicos ele decidiu e a humanidade acabou comprando a ideia desse padre que os pais os avós os bisavós dos nossos índios eram mongóis isso porque aí eles precisavam dessa explicação. Muito bem então essa é na verdade a primeira o primeiro grande acontecimento envolvendo os filhos de Israel no mundo novo a segunda questão concernente aos judeus no mundo novo tem tudo a ver com Pernambuco especificamente aqui em Recife Recife na verdade vai ser o grande oásis para os judeus no mundo novo vai ser o grande paraíso praticamente o novo Israel no mundo novo e por que isso? porque aqui eles vão chegar junto com Maurício Nassau até mesmo antes do Maurício Nassau eles vão chegar quando os holandeses conquistarem Pernambuco em 1630 mas antes de a gente falar como é que foi a chegada em 1630 eu acho interessante da gente contar o que era na verdade quem estava por trás da chegada dos holandeses porque em geral a gente fala porque os holandeses chegaram os holandeses holandeses mas na verdade quem chega quem se instala quem toma conta de Pernambuco não é a nação holandesa é uma companhia companhia de comércio mais ou menos como se fosse hoje em dia uma multinacional o Nassau por exemplo ele era um executivo da empresa ele quando veio trabalhar em Pernambuco ele veio que nem qualquer executivo de hoje em dia de uma multinacional ele veio com salário ele veio com participação nos lucros da empresa ele veio com roupa casa e empregados pragos pela empresa isso mais adiante a gente vai ver que é um grave motivo de discórdia entre ele e a companhia mas o que aconteceu o primeiro ataque que os holandeses que os holandeses não que a companhia vai fazer aqui no mundo novo aqui na colônia portuguesa vai ser lá na Bahia em Salvador 1624 Willikens o coronel Dorf e o legendário corsário Piet Hein participam do primeiro desembarque na Bahia o desembarque do ponto de vista militar ele é um fracasso ele é um fracasso porque os holandeses não conseguem se estabelecer na Bahia um ano depois eles estão expulsos do ponto de vista econômico financeiro vamos dizer assim ele ainda é mais ou menos aceitável porque eles conseguem roubar o carregamento anual que tinha pau Brasil cana gegibre uma série de produtos muito bem eu tinha há pouco eu falei que Piet Hein é um corsário legendário o que é um corsário o que marca a diferença de um corsário para um pirata o pirata é aquele que faz um ataque faz um roubo ataca um barco e pega o ganho para si o corsário em geral ele tem alguém financiando ele na verdade tudo aquilo que ele roubar ele vai depois entregar para uma terceira pessoa e no caso do Piet Hein o que é que ele faz o Piet Hein eu acho até que ele é um dos maiores inimigos da frota espanhola ao longo da história em 28 ele volta para um novo mundo e ele vai fazer um ataque fantástico ele vai roubar todo o carregamento anual de prata dos espanhóis os espanhóis por uma questão de segurança os portugueses faziam a mesma coisa no Brasil eles embarcavam tudo em todos os navios que eles tinham e a frota ela navegava junto em direção ao novo mundo e por que eles faziam isso que era uma maneira mais prática de você defender contra os perigos que existiam no alto mar e principalmente contra os perigos que existiam no norte da África em geral esses carregamentos que vinham do novo mundo quando eles se aproximavam do norte da África a pirataria começou tinha pirata murisco que vinha de argel tinha pirata pirata que vinha do Marrocos muitos até nem eram piratas eram corsários mas muito bem e Piet Hein ele consegue roubar o carregamento anual de prata e ele ganha tanto dinheiro tanto dinheiro que diz a lenda que ele teria chegado no porto de Rotterdam com uma vela uma vela de seda isso é um exemplo uma lenda que mostra o exemplo da quantidade de dinheiro que ele levou para a companhia e é com esse dinheiro que é roubado dos espanhóis que essa companhia vai promover o ataque a Pernambuco muito bem então eles vão desembarcar aqui e vão ficar durante 24 anos em Pernambuco interessante que a gente hoje em dia por conta até da decadência do setor do açúcar no Brasil a gente não tem muito claro a dimensão do que foi a riqueza produzido nesses 100 primeiros anos nesses 150 primeiros anos vamos melhor dizer da produção de açúcar no nosso país mas a quantidade de dinheiro que isso gerava era uma coisa fabulosa o açúcar aí na transição do século 15 e 16 quem tinha açúcar em casa quem tinha dinheiro para comprar açúcar eram apenas as pessoas que tinham um determinado poder aquisitivo só para você ter uma ideia o açúcar os ricos burgueses quando recebiam em suas casas se você fosse convidado para ir na casa de um rico burguês para um jantar e ele tivesse muito dinheiro ele salpicava o prato de açúcar para mostrar status na idade média por exemplo uma jovem engenheirada quando casava era comum de se dar açúcar como dote muito bem é isso que vai atrair os pernambucanos agora existe toda uma lenda existe toda uma história que não se comprova historicamente que teria sido a comunidade judaica de Amsterdã que teria empurrado a companhia no sentido de tomar conta do Brasil porque que existe essa lenda porque os judeus eles foram expulsos da península ibérica em 1492 estou falando de Espanha inicialmente lá eles tinham vivido durante muito tempo na época que os muçulmanos invadiram a península eles viviam de maneira muito bem integrada muito bem integrada viviam cristãos os muçulmanos e judeus não havia nenhum problema a comunidade judaica era de tamanha confiança que inclusive as autoridades judaicas eles tinham o direito de recolher impostos dentro da comunidade tal era o grau de confiança de integração desse setor dessa religião na Espanha muçulmana muito bem em 1492 os muçulmanos são expulsos os reis católicos eles entram num certo clima de fanatismo os judeus vão ser expulsos da Espanha uma parte desses judeus vai para Portugal depois ela vai acabar sendo expulsa também o que vai acabar acontecendo é que você vai ter comunidade judaica em que partes do mundo você vai ter na França você vai ter na Holanda e você vai ter no norte da África nós vamos visitar agora um bairro judeu do século XVI uma judiaria é o mais bem conservado de Portugal ele fica na cidade de Caxelo de Víde quase na fronteira com a Espanha de Caxelo de Víde de Caxelo de Víde o rei de Portugal se aproveitou desse clima e passou a vender ingresso na porta de entrada de seu reino isso fez com que os judeus pobres não pudessem entrar em Portugal mesmo assim o clima aqui era bem parecido com o clima lá em Espanha então esses que não conseguiram entrar em Portugal foram em direção a outros países da Europa ou então para o norte da África o método de admissão de judeus em Portugal posto em prática por Dom João II era muito seletivo eles só admitiam a entrada de judeus ricos ou aqueles que detinham algum conhecimento manufatureiro isso elitizou a comunidade judaica portuguesa isso acabou causando uma certa inveja por parte dos cristãos a partir de 1470 todos os judeus de Portugal foram obrigados a se converter ao catolicismo os cristãos novos uma nova camada social também continuou sendo vítima de perseguições existiu uma lei a lei de estatuto de pureza do sangue que impunha uma série de limitações aos membros dessa nova comunidade mesmo com todo o sentimento antissemita que reinava em Portugal naquele momento expulsar a comunidade judaica de Portugal era algo impensável isso porque eles representavam muito capital e a situação financeira do reino não era nada boa então o governo de Portugal passou a estimular as conversões muito bem acontece que a comunidade judaica que sai de Portugal e vai para a Holanda ela é profundamente lusofônica ela é profundamente ligada aos valores culturais portugueses ela vai continuar lá em Amsterdã falando português comendo a comida portuguesa se comportando como se nada tivesse acontecido portanto passaram a dizer que teriam sido esses judeus que teriam estimulado a vinda da companhia em direção ao Brasil mas isso na verdade historicamente não se comprova porque a companhia a companhia das índias ocidentais ela era o que nós hoje consideramos uma sociedade anônima você tem o capital dela meio que pulverizado entre a população holandesa na época eles nem eram chamados de Holanda eles eram chamados de Países Baixos porque ali é uma reunião de várias províncias e além do mais aquilo ali era uma república muito bem o que que acontece os holandeses eles chegam aqui a religião predominante tanto no Brasil holandês eles são calvinistas mas aqui eles vão tolerar o catolicismo e o judaísmo então pela primeira vez no novo mundo os judeus poderiam vir tranquilamente sem nenhum problema por exemplo de perseguição principalmente no que diz respeito a presença da inquisição e aqui em Recife o que que eles vão fazer vai ser aberta a primeira sinagoga do mundo novo não só você vai ter duas sinagogas em Pernambuco você vai ter também o primeiro cemitério israelita do mundo novo das Américas uma das sinagogas ainda existe enquanto principalmente o Nassau estiver aqui essa comunidade ela vai viver muito bem só pra gente ter uma palha da ideia da importância da comunidade judaica no novo mundo o primeiro médico brasileiro ele é formado ele é uma pessoa que sai do Brasil ele tem inclusive um nome que é metade português e metade de origem hebraica então pra gente ter uma ideia da importância da comunidade judaica aqui dessa parte do nosso país muito bem o que que acontece quando o Nassau se aborrecer com a companhia das índias ele vai se aborrecer por que motivo que muitas das coisas que ele pleiteia junto às assembleias da companhia não são aceitas então por exemplo se ele pede mais dinheiro pra fazer um investimento no Recife se ele pede mais dinheiro pra fazer um ataque na Bahia os holandeses nunca desistiram da Bahia em geral o que que os acionistas falam eles falam que Nassau tá gastando muito que Nassau é um perdoador então em geral eles vão negando na medida que o tempo passa e ele vai recebendo muitos Nassau era um homem que vinha de uma família super tradicional de uma família nobre europeia era um homem que tinha uma situação financeira privilegiada muitas pessoas o acusam de ter sido um homem que gostava muito de ganhar dinheiro existem até suspeitas de que ele ele não desperdiçava nenhuma chance de entesourar cada vez mais aqui nessa casa morou o grande Maurício de Nassau ele foi um dos maiores estadistas da história do Brasil e por que? Nassau era apenas um empregado da companhia de comércio holandesa só que governou o Recife como um grande estadista exemplo uma vez ele resolveu que deveria ser construída uma ponte é a ponte que hoje leva o seu nome lá no Recife a companhia foi contra o que que resolveu fazer Maurício pagou do próprio bolso aquilo que considerou melhor para a coletividade quando ele vai embora o que que acontece primeiro que existe um forte impacto aqui na comunidade vamos dizer assim pernambucana a comunidade é até um pouco mais ampla do que Pernambuco Brasil holandês a comunidade local ela fica assustada estremecida com a possibilidade de Nassau ir embora e o que que acontece os índios mandam uma delegação e pedem para que Nassau fique os portugueses que aqui moravam mandam oferecer uma determinada comissão a Nassau para que ele continue e a comunidade judaica manda oferecer também uma determinada quantidade de dinheiro para que ele mude de ideia e o que acaba acontecendo que o Nassau ele resolve embora ele vai embora muito bem só que ele vai embora mas o Brasil holandês ele segue existindo ele vai existir até 1654 um pouco antes da chegada dos portugueses da volta dos portugueses a comunidade judaica quando eu estou falando da comunidade judaica lusofônica eu estou falando de judeus aqui no Brasil holandês estou falando também de judeus lá de Amsterdã eles sentem que a situação pode se deteriorar aqui e a partir de Amsterdã existe um rabino de origem portuguesa que entra em contato por exemplo com o protetor da Inglaterra estou falando de Oliver Cromwell ele estabelece uma correspondência aventando a possibilidade da volta da comunidade judaica para Londres para a Inglaterra Cromwell que era um homem milenaísta adorava ele tinha enorme simpatia pela comunidade judaica era um homem que bebia das águas do Velho Testamento ele diz que a princípio ele não tem nada contra ele até convida para que esse rabino Menassé bem Israel vá a Londres discutir a questão com ele só que no meio do caminho estoura o conflito anglo-holandês e o Menassé acaba não indo até Londres muito bem o que acontece logo depois da chegada dos portugueses aqui no Brasil holandês a comunidade judaica percebe que não dá mais para continuar no Brasil isso porque a inquisição vai voltar os judeus do Recife quando perceberam que os portugueses voltariam e do clima religioso não seriam mais o mesmo eles dispersam em três regiões uma parte da comunidade vai para o Caribe uma segunda vai para Londres uma terceira vai fundar uma pequena cidade na América do Norte que é Nova Amsterdã hoje conhecida como Nova York os americanos aprendem na escola que a ilha de Manhattan foi colonizada pelos holandeses na verdade foram os judeus portugueses que partiram de Recife os primeiros investidores dessa cidade mas vamos voltar à comunidade judaica aqui do Brasil holandês quando os portugueses chegam eles percebem bem que é o final é o final da festa não dá mais para continuar a inquisição vai cair em cima deles e eles saem em dispersão eles vão a grosso modo eles vão em três direções tem uma parte da comunidade judaica lusofônica que vai em direção a Inglaterra logo que os judeus são demitidos de volta a Inglaterra é um pequeno grupo é um pequeno grupo que entra lá que o Cromo aceita de volta 200 dos primeiros pioneiros judeus na Inglaterra 200 são proprietários de terra no Brasil holandês a outra parte ela vai em direção uma curação e a terceira parte vai fundar vai comprar a ilha de a ilha de Manhattan e vai fundar a Nova Amsterdã que depois a gente vai passar a chamar de Nova York muito bem então esse é um segundo aspecto que a gente tem envolvendo a presença dos filhos de Israel no mundo novo agora tem um terceiro aspecto que é muito interessante que são os cristãos nobres o que que acontece 1492 eu já tinha falado sobre essa data o que que acontece os judeus são expulsos da Espanha logo em seguida eles vão começar a ser perseguidos também em Portugal só que havia uma possibilidade para que eles continuassem no reino em ambos os reinos eram as conversões e daí você vai ter um segmento que vai surgir que são cristãos novos a gente chama de cristão novo em Portugal e na Espanha você vai chamar de Marranos Marranos na verdade significa porcos muito bem como é que são essas conversões elas são para valer ou elas são mais ou menos elas são proformes muitas são para valer muitos cristãos tiveram a preocupação muitos judeus desculpe tiveram a preocupação de realmente adotar a religião cristã eles abraçaram o catolicismo agora outros não outros na verdade eles se fazem de cristãos mas em casa eles seguem judeus com os mesmos hábitos religiosos e as mesmas práticas religiosas e que hábitos e práticos são esses é tomar banho é mudar de roupa é acender vela a sexta-feira que é o dia a passagem da sexta-feira para o sábado é um dia religioso importante para a comunidade judaica mas o que acontece para nós aqui no Brasil no mundo novo que a comunidade de cristãos novos ela rapidamente ela começa a se instalar no Brasil apesar do massacre de 1506 apesar das intolerâncias apesar das perseguições os cristãos novos e os judeus tiveram participação decisiva na colonização do Brasil o primeiro a chegar em 1503 como a gente já tinha falado o Fernando de Noronha e na medida que você não tem no Brasil a inquisição o que acontece tanto marranos quanto cristãos novos começam a se instalar no Brasil e vão se instalando e vão se instalando tudo isso à margem dos poderes da inquisição muito bem o que eu quero falar sobre a inquisição o que foi de fato a inquisição a inquisição foi uma forma pela qual a igreja e setores na nobreza principalmente aqueles setores na nobreza mais decadentes tiveram de se apropriar das riquezas que o comércio principalmente o comércio ligado ao novo mundo produzia como assim como funcionava uma denúncia na inquisição por exemplo se eu visse um cristão novo começar a enriquecer e pouco importava se ele era realmente cristão ou se ele era um falso cristão isso era um detalhe eu podia fazer uma denúncia uma vez denunciado ele ia a julgamento se por acaso ele fosse condenado e bastava uma única pessoa denunciar e podia ser feita uma denúncia sem nenhuma prova o que que acontecia com o pobre do cristão novo ele ia a julgamento na maior parte dos casos eles eram condenados os inquéritos do santo ofício eles não eram absolutamente confiáveis em geral todos os interrogatórios eram aconteciam debaixo de tortura ou a pessoa era torturada com a tortura de polé que é ficar amarrado ser içado a uma altura de mais ou menos 3 metros e projetado contra o chão ou então a tortura do poto que era você ficar amarrado numa espécie de um tronco e ser esticado pelas extremidades eram assim que eram feitos os interrogatórios no santo ofício isso acontecia lá em Lisboa muito bem e se essa pessoa quando ela era condenada em geral era condenada a fogueira a morte e essa forma de matar era extremamente perversa e cruel em geral quando a gente pensa que alguém morria na fogueira as pessoas tem uma certa imagem que havia uma quantidade absurda de lenha e que a pessoa morria queimada rapidamente mas em Portugal não era assim que acontecia o fogo ele nunca ultrapassava a linha do joelho era fogo brando fogo baixo a pessoa não morria torrada a pessoa morria assada a única opção que era dada ao pobre coitado que ia morrer queimado era que momentos antes da fogueira ser acesa ele perguntava o Carrasco perguntava ao pobre coitado que ia morrer se ele gostaria de morrer pela lei de Moisés ou pela lei de Jesus aqueles que falavam pela lei de Jesus tinham uma morte mais rápida aqueles que iriam morrer na lei de Moisés morriam como o Chaco acabei de dizer assados com fogo só até o joelho uma morte dessa poderia durar entre dependia do vento das condições climáticas mas isso poderia essa tortura poderia durar até 3 4 horas muito bem então o que acontece você tem esse falso inquérito então a inquisição na verdade é uma maneira pela qual a igreja e parte da nobreza e porque parte da nobreza porque a inquisição vai dar emprego a vários nobres que estão quebrados e estão falidos esse tipo de emprego que eles davam eles eram chamados de familiares tá e o que eles faziam eles apenas faziam denúncias eles espionavam a vida de outros então quando você faz uma denúncia que um cristão novo na verdade eles não ele não abraçou verdadeiramente a lei do senhor uma vez que ele é morto toda a riqueza dele passa para a inquisição e da inquisição indiretamente para a nobreza tá só que no Brasil nos 100 praticamente nos 100 primeiros anos tá tanto marranos quanto cristãos novos começam a vir povoar o nosso continente tá quando o santo ofício vai chegar no final do século XVI eles já estão profundamente enraizados no nosso país e o mais interessante o mais curioso é que importantíssimos autores que estudaram a questão dos cristãos novos no nosso país eles vão dizer a seguinte coisa que aqui o cristão novo quando chega ele começa a se miscigenar ou seja os homens judeus judão não desculpa cristão novo que chega no Brasil ele casa ou com uma índia ou com uma negra e assim vai se dando um processo de assimilação tanto religioso quanto racial existem aqui principalmente no nordeste no Brasil uma certa herança herança de palavras de gestos de expressões que vem diretamente dessa época e vem um pouco também indiretamente até do hebraico em português é muito comum a gente usar a expressão passar a mão na cabeça isso é uma tradição literal do hebraico isso é uma tradição hebraica inclusive de você perdoar além do mais aqui no nordeste em certas regiões no interior você tem expressões espanholadas como falar mucho como falar arriba como falar que hay agua por exemplo isso é uma tradição que vem exatamente desse tempo o que acontece é que no final do século XVI a inquisição ela vem para o Brasil ela começa a atuar na parte mais norte no atual nordeste é Pernambuco ela vai estar em Pernambuco ela vai estar na Bahia ela vai estar no Maranhão e lentamente ela vem descendo e na medida que ela vem descendo em direção ao sudeste ao Rio de Janeiro ela vem vindo fazendo estragos as denúncias são as mais tolas possíveis são várias pessoas que vão caindo nas malhas da inquisição tá no Rio de Janeiro no início do século XVIII tem um grande caso você tinha toda uma comunidade de cristãos novos que viviam no recôncavo Guanabarino o mais famoso deles todos é Antônio José é o judeu que era autor de obras teatrais que depois vai morrer em Lisboa esse é até o caso de um que parece que realmente tinha abraçado de forma honesta o catolicismo no Brasil o único lugar que conseguiu escapar ao avanço a ganância do santo ofício da inquisição foi em São Paulo em São Paulo lá em cima estou falando do altiplano onde fica o altiplano não é forma de falar estou falando do planalto paulista onde fica a cidade de São Paulo ali o santo ofício nunca foi perturbar a vida de ninguém Nova York Buenos Aires e São Paulo são as três grandes cidades das Américas aonde a inquisição não molestou a comunidade judaica e ela pôde conviver com as outras comunidades religiosas num clima de liberdade religiosa que o mundo novo prometia mas o mais interessante dessa história eu acho que o Brasil é um país singular e particular nesse sentido que atualmente isso tudo virou história e atualmente não faz de menor diferença no nosso país de você ser espírita católico cristão ou ser mesmo membro de uma igreja evangélica o Brasil hoje parece ser um grande oásis para todas as religiões e essa é a melhor parte dessa história